Mais um vídeo! Que demais! Então, pessoal, já manda esse vídeo aqui pelo menos pra 10 pessoas ou 5 do seu WhatsApp, que já ajuda muito, mas muito na distribuição dos vídeos aqui do canal. Ou só manda no grupo que tem um fofoqueiro, que aí já ajuda muito mesmo. Manda aí no grupo que tem aquele seu amigo, o seu nebrão. É claro! E, pessoal, como eu falo, não tem nada mais gratificante do que ver pessoas ganhando dinheiro com essa nova profissão da internet que eu tenho tanto falado pra vocês. Olha só! Marcelo Henrique Soares, mais uma semana abençoada. 8 meses do meu antigo salário de R$1.000 como mensageiro em uma única semana. Gratidão demais ao mercado de afiliados e a todo o trabalho da equipe do Destino Rico. Olha só o resultado dele aqui, ó, em uma semana. Mais de R$8.000, é o que eu falo, pessoal. Muita gente tá mudando de vida por causa dessa nova profissão aqui da internet. E se você quer mudar sua vida também, transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro aqui na internet, aparecendo na frente dos vídeos ou não, vai ser uma escolha sua. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar como que você vai fazer isso. Certamente que sim! Bom, pessoal, se você achava que um dia você já tinha passado vergonha em um shopping porque, sei lá, manchou a sua blusa, arrebentou uma sandália, arrebentou o tênis, rasgou uma roupa ou porque descobriu que tava sendo corno na praça de alimentação... Não, meu querido! Você não viu absolutamente nada! Eu vou te falar, nada se compara a essa vergonha aqui. Olha só, agora inventaram um novo conceito de vergonha alheia. Olha só isso. Tá vendo? A diferença do seu cachorro pra esse aí é que seu cachorro caga só por baixo. Esse caga por baixo e quando fala. Aí depois, esse mesmo pessoal vem dizer, vem com aquela historinha que mulher tem que ser empoderada. Eu te pergunto, como que uma mulher vai ser empoderada numa situação de submissão? É o cúmulo da burrice, né? É o cúmulo da burrice. É o que eu falo. Esse pessoal, quando tava no céu antes de descer, quando foram pedir a cota de vergonha, a porta fechou e deu eco. Só pode? Não é possível? Aí fica a pergunta. Se você estivesse no shopping e visse essa situação, o que você faria? Primeiro, você iria rir? Iria comprar um urso de cachorro pra poder dar pra essa pessoa? Ou iria correr atrás de um telefone de um psiquiatra? Fica a dúvida aí, né? Por favor, respondam aqui nos comentários. Bom, pessoal. Agora a gente vai ver um senador que teve simplesmente a melhor resposta pra dar pra uma jornalista que perguntou se ele teria dificuldades em defender esse governo. Ele deu a resposta que eu acho, assim, uma das melhores que eu já escutei. Olha só a cara dos jornalistas olhando pra ele enquanto ele falava. Ah, pessoal, já deixa o like aí, que ajuda bastante o canal. É, senador. É? O senhor fala muito em orquestração política, né? Pras próximas eleições de 2022. Então, pro senhor, neste momento, tá sendo muito complicado, como integrante da base governista manter o controle e defender o governo atual? Lutar pelo governo atual? Salsi, não. Eu digo assim, é claro que... Salsi, o nome da jornalista é Salsi, minha Nossa Senhora. Daqui a pouco vão começar a colocar o nome dos filhos de Sazon, né? É desafiador você estar num colegiado onde você é minoria. O bacana é quando você está num colegiado onde você tem maioria. Ou pelo menos você tem condições de, a partir de alguma articulação ou de alguma argumentação, conseguir maioria. Ali não. Ali o jogo tá jogado. Você sabe quem é quem. Então, nós somos minoria. Agora, por outro lado, me dá conforto estar ali, porque eu defendo um governo que, embora seja acusado de corrupção, não tem um centavo de real pago em nenhum desses contratos. Eles dizem que, no caso do Covaxin, por exemplo, estamos diante do maior caso de corrupção do governo Bolsonaro. O maior caso de, segundo a oposição, o maior caso de corrupção do governo Bolsonaro não tem um centavo desviado. É brincadeira. A oposição tá certa. É brincadeira. A oposição tá certa. Agora, me causa desconforto? Olha, me causaria desconforto se eu estivesse falando dos governos Lula e Dilma. Porque só do BNDES, de recursos que saíram do Brasil e que foram para países comunistas mundo afora, foram quase 60 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Eu tava pegando hoje Venezuela, Cuba, com calote, não estão pagando. Mas tem outros países, vários, 60 bilhões de reais ao longo dos dois governos. Aí, detalhe, quando você vai olhar para o que aconteceu lá no estado do Amazonas, por que que colapsou a saúde no Amazonas? Porque não tinha rede de saúde com estrutura de UTIs, de ventiladores, para atendimento das pessoas. No meu estado de Rondônia, por que que nós sofremos no interior de Rondônia, na capital de Rondônia? Nessa hora, ninguém fala do governador, não, né? Ninguém fala, porque dinheiro foi. Dinheiro foi. O que que fizeram? Por que que não tinha? Porque faltaram unidades de terapia intensiva. Faltaram hospitais com UTIs. Roraima, interior de São Paulo, Santa Catarina, faltou estrutura. 60 bilhões de reais saíram do Brasil e foram para esses países mundo afora. O investimento que faltou aqui, os governos Lula e Dilma colocou lá fora. Petrobras? Quanto desvio que nós tivemos. Ah, mas esses dias eu falei na CPI sobre isso, aí o pessoal da bancada do PT veio, não, o Lula foi inocentado, a justiça reconheceu que era inocente, não, não reconheceu inocência, não. Não reconheceu inocência. Ali, o elemento de fundo, ali o argumento de fundo, foram vícios processuais. Não é inocência. Vai dizer que o que o Paulo Roberto Costa fez, no caso da Petrobras, quando ele confessa e começa a devolver. E aí? Como é que você diz que alguém é inocente quando alguém confessou e está, inclusive, repondo o erário público? Exatamente. Severo, Youssef e tantos outros. Então, assim, dizer, ah, tem dificuldade de defender esse governo? Não, eu teria muita dificuldade de defender os governos Lula e Dilma pelo conjunto da obra. Sabe? Sucessão de escândalos. Corrupção por todo lado. Hoje, nós temos narrativas acusatórias, mas evidência, provas de que houve corrupção, até agora não apareceu nenhuma. E tem uma coisa, já disse ao governo, se aparecer alguma evidência contra quem quer que seja, ah, um funcionário, servidor do Ministério da Saúde lá, envolvido em corrupção, está aqui a prova. Não conte comigo. Sou o primeiro a condenar. Eu não faço investigação seletiva. Tem culpa no cartório? Vai pagar por ela. E eu nunca recebi um pedido do governo para proteger quem quer que seja. O governo quer que investigue. Então, assim, em resumo, desculpa me alongar um pouquinho, mas eu não tenho dificuldade em defender um governo onde as pessoas podem criticar o presidente Bolsonaro pelo que ele fala. Mas por crime? Não. Até agora, não. E o que eu acho engraçado é que hoje é muito difícil, é quase raro, um jornalista perguntar sobre as coisas que já foram concretizadas no governo. Por exemplo, quando o governo conseguiu terminar aquela obra que estava abandonada por causa do PT, de levar água para o Nordeste em alguns pontos. Qual jornalista que perguntou para o governo quanto que custou para começar a refazer essa obra que o PT deixou largada? Qual jornalista perguntou sobre a exportação do agronegócio aqui dentro do país que bateu recorde esse mês fazendo mais de 12 bilhões de reais? Qual jornalista perguntou quanto que esse dinheiro não vai beneficiar o nosso governo, o nosso país? Qual jornalista que você viu, agora falando sobre pandemia, perguntar sobre a nova tecnologia que o Brasil, é do Brasil, que o Brasil inventou que identifica quem está com coronga em 15 segundos? É um biosensor que conecta o smartphone igual um pendrive e com a saliva da pessoa ele identifica em 15 segundos se a pessoa está com vírus ou não. Agora eu te pergunto, qual jornalista perguntou isso para qualquer pessoa que seja? Eu não vi nenhum. Agora sim, inventa uma tecnologia que vai enfiar um sensor cibernético no rabo de uma pessoa e vai fazer ela gritar igual um jumento é plantão no Jornal Nacional. O William Bonner vai aparecer utilizando o produto. Esse é o grande problema do jornalismo aqui no Brasil. E sabe aonde eu consegui essas coisas que eu acabei de falar aqui? Eu consegui no Instagram da Secom e no Instagram do Marcos Pontes, do ministro Marcos Pontes. Mas não, os jornalistas preferem fazer esse tipo de pergunta que você acabou de escutar aí. Então, tire as suas próprias conclusões do jornalismo brasileiro. Bom, pessoal, e para você que ficou até aqui para poder saber sobre essa nova profissão na internet que está fazendo muita gente comum ganhar dinheiro, todo dia eu estou mostrando depoimentos de pessoas aqui que estão mudando de vida através dessa nova profissão. Hoje mesmo mostrei o depoimento no começo do vídeo do Marcelo Henrique e também tem outro aqui para poder mostrar para vocês. Gustavo Manuel, seguimos por aqui. R$200,00 em um único dia. E ele está usando aqui a Hotmart. Como eu já falei, tem a Eduz, eu uso muito a Eduz, também tenho usado a Hotmart ultimamente, também tenho a Monetize. É isso aí. É o que eu canso de falar, pessoal. Não sou só eu que estou ganhando dinheiro. Centenas de pessoas comuns estão ganhando dinheiro por causa dessa nova profissão. E se você quer tornar isso realidade na sua vida também, o meu amigo Thiago vai deixar vagas abertas aqui do mini treinamento gratuito. Ou seja, você não vai gastar dinheiro, é grátis. Ele vai deixar essas vagas abertas para você ter a oportunidade de começar ainda hoje o seu treinamento. Então, clica aqui no primeiro link da descrição. Esse link vai te encaminhar para o WhatsApp. Você vai falar diretamente com o Thiago e ele vai te mandar o acesso, vai te liberar o acesso desse mini treinamento gratuito. Mas aproveita que se as vagas encerrarem não vai abrir mais vaga, pessoal. Então, aproveita. Clica aqui no primeiro link da descrição e aproveita essa oportunidade de ouro. Depois não vai dizer que eu não avisei. Bom, pessoal, comenta aí o que você achou dessa resposta maravilhosa que o senador deu para jornalista. Se você não achou nada, comenta que é muito importante o seu comentário. E assista o vídeo anterior a esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu animal.